Um ano vacinação Covid-19 Cascavel, data também marca início de imunização de crianças de 5 a 11 anos. A expectativa da Secretaria de Saúde é de vacinar 27 mil crianças em Cascavel. Em Foz do Iguaçu, mais de 500 mil doses foram aplicadas em 365 dias. Predominância da variante Ômicron passa de 85% no Paraná, a Ponta Fiocruz. A educação escolar passa por melhorias em Cascavel para receber alunos. Melhores condições de trabalho, melhores condições no processo de ensino e aprendizagem dos nossos munícipes de Cascavel. Emprego, a agência do trabalhador de Cascavel está com mais de mil oportunidades nesta quinta-feira. Em Guaíra, a adolescente grávida é resgatada de cárcere privado. E nós vamos acompanhar e poder dar um destino melhor para essas situações de violência. E na edição de hoje, você também confere dicas na hora de comprar o material escolar da criançada. Bem-vindos! Estamos no ar! E hoje é 20 de janeiro de 2022, uma data histórica para Cascavel. Há um ano, a primeira dose da vacina contra a Covid era aplicada. Essa quinta-feira também vai ficar na história. Hoje, a primeira criança tomou a dose da Esperança na capital do Oeste. O dia 20 de janeiro é uma data duplamente histórica. Um ano da primeira vacina aplicada contra a Covid-19 em Cascavel e o início da vacinação em crianças. As que pertencem ao grupo prioritário foram as primeiras a receber o imunizante. Rosana chegou cedo na unidade do bairro Cidade Verde. Veio trazer o pequeno Breno para um compromisso muito esperado. É de alívio, né? Nós temos ele com... nasceu com uma patologia cardíaca. Então, assim, ficou todo o ano passado em trabalho remoto em casa. Então, agora esse ano, voltando para a escola, saber que ele vai vacinado para nós é um alento. José Fernando, de 11 anos, estava ansioso e se mostrou um garoto corajoso e consciente. Para poder se proteger contra o Covid, que já é um vírus que afetou o mundo inteiro. Chegou o momento tão esperado. O Hamilton foi a primeira criança vacinada. O choro faz parte. Passou. E foi só na hora. Depois, o garotão até dormiu. Faz parte. Acho que toda criança tem medo, né? Até adulto, às vezes, não gosta de vacina, né? Então, o choro faz parte mesmo. É muito importante porque foi muito esperado, né? E é uma chance grande até para estar imunizando ele, para não estar tendo contato com o vírus. Lá em casa, ninguém ainda pegou, graças a Deus, com muitos cuidados, higienização. Então, acho que é muito importante chegar a essa vacinação também para as crianças, né? Para eles também não correm o risco que anda tendo por aí. A Larissa estava plena e não perdeu a pose na hora da vacina. A mãe ficou orgulhosa e feliz. Nós estamos na expectativa, desde quando iniciou a vacina nos adultos, né? Com essa expectativa de que viria para as crianças. E aí, agora, chegando para as comorbidades, a Larissa se encaixa, a gente está muito feliz. Neste primeiro momento, 357 agendamentos foram realizados. E a vacinação acontece em todas as unidades de saúde de Cascavel. O protocolo para crianças é diferenciado. Depois da vacina, elas permanecem em observação por aproximadamente 20 minutos. Foi uma determinação da Anvisa. Desculpa, eu pessoalmente não vejo indicação para isso, porque não há risco algum ao se tomar essa vacina, em hipótese alguma, ela é como qualquer outra medicação que a gente faz. Mas, como é criança, eles resolveram que se observasse durante uns 20 minutos, porque tem aquela questão do estresse, o medo da vacina. Por exemplo, isso nos obrigou a fazer o agendamento. Um dos motivos do agendamento é para esperar esses 20 minutos após a vacinação. A dosagem é menor e o frasco também é diferente, na cor laranja. A expectativa é de que 27 mil crianças sejam vacinadas. E para que a meta seja cumprida, é preciso vencer outro rival, além do vírus. Não há contraindicação alguma para vacinação de crianças nessa faixa. Inclusive, eu já defendo a vacinação a partir dos 3 anos de idade. Isso eu acho que vai acontecer daqui para frente, um pouco mais para frente. O que acontece? Mais de 8 milhões de crianças já vacinadas no mundo e sem graves intercorrências. Eu digo sem graves intercorrências por quê? Porque pode sim acontecer alguma intercorrência, como qualquer coisa que a gente faça na vida. Ao você atravessar a rua, você corre o risco de ser atropelado. Ao você levantar de manhã cedo, você corre o risco de escorregar e quebrar a bacia. Então, isso faz parte do ser vivo, do estar vivo. A Milton, o número 1, vai para casa tranquilo e protegido. Larissa, do seu jeitinho, esboça com as mãos o coração, símbolo da vida. E o José Fernando se encarregou de reforçar o convite à turma toda. E vocês também? É, e como nós falamos, hoje completamos um ano de vacinação em Cascavel. E eu convido você de casa para relembrar um pouco dessa história. Ducilene foi a primeira cascavelense a receber a vacina contra a Covid-19. Continuo trabalhando, lutando pelas vidas que chegam lá no hospital de retaguarda. Somos uma equipe, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio. E acredito que todos os hospitais que estão atendendo lutam pela vida. E Genilza foi um grande exemplo de que saiu do fundo do poço e é uma luz. E agora vem a vacina para complementar. Um marco não só na vida da técnica de enfermagem. A dose no braço trouxe liberdade para muitas pessoas. O fim do isolamento sem precedentes, das UTIs lotadas, das mortes em escalada, da exaustão dos profissionais de saúde. O avanço da vacina trouxe alívio e, o mais importante, preservou vidas. Surgiram novas variantes, Delta, Ômicron, mas com efeitos menos graves, por mérito da imunização. E sem a vacina, a retomada econômica também não seria possível. Primeira, segunda, terceira doses. Nós observamos que, todos podem ter observado isso, né? Que a Ômicron chegou, houve um número muito grande de casos, sem dúvida nenhuma, mas não de internações e de óbitos, como foi da outra vez. Então, a eficácia da vacina provavelmente tem protegido as pessoas que estão vacinadas. E a maioria que está evoluindo de uma forma grave são as não vacinadas, realmente. Em Cascavel, já foram aplicadas mais de 575 mil doses. Um trabalho incansável dos servidores da saúde. Soldados da linha de frente na batalha contra o coronavírus. A luta ainda não acabou. O trabalho de conscientização não para. E o desejo é de dias melhores pela frente. À medida que a população foi sendo vacinada, os casos graves começaram a diminuir, que é essa a intenção. Lógico que muitas pessoas falam, ah, eu tomei a vacina e fiquei com Covid. Pode sim, pode pegar, mas de uma forma leve, não uma forma grave, que poderia estar levando ao óbito, a uma internação, sequelas. Infelizmente, quantas pessoas sequeladas nós temos hoje ainda, daquela época que ainda não havia vacina. Sem dúvida alguma, Cascavel está muito avançado na vacinação. Os nossos números são, no mínimo, iguais com outros municípios, superiores à grande parte deles, porque nós tivemos o cuidado de fazer a vacinação de uma maneira bastante acelerada. Tivemos até alguns probleminhas aqui que a gente furou, vacinamos professores antes de ser possível, aquela coisa toda. Mas é a condição que a gente entende que tem que tomar algumas atitudes. Às vezes o poder sanitário maior é um pouco lento, a gente se antecipou. Claro que dentro da legislação e continuamos fazendo isso a todo momento. É uma luta contra essa peste, né? Bom, gente, Foz do Iguaçu na fronteira também hoje completa um ano de vacinação contra a Covid-19. Vinícius Machado, um ano marcante na vida de todos aí na fronteira, hein, Vini? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Pois é, marcante, né? E fica na história de todos nós. A gente acompanhou isso de perto, viveu isso de perto. Quem diria que há exatamente um ano, nessa mesma data, a primeira pessoa estava sendo vacinada. E eu lembro muito bem, foi uma enfermeira do hospital municipal que recebeu a primeira dose da vacina. E com o passar do tempo a gente viu os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, sendo imunizados. E pouco a pouco essa vacina foi chegando para todo mundo. Para os idosos, para as pessoas com comorbidades, para os grupos especiais, grupos de riscos, professores. Até que chegou na população comum e foi avançando faixa etária por faixa etária. Eu mesmo me lembro que eu tomei a minha primeira dose no mês de julho, com a chegada de doses extras enviadas pelo Ministério da Saúde para as cidades de fronteira. A minha segunda dose eu fui tomar em outubro. E agora a gente está vendo essa nova etapa. A gente saltou de grupos específicos para a vacinação de crianças. Desde o início da campanha de vacinação aqui em Foz do Iguaçu, foram aplicadas pouco mais de 500 mil doses das vacinas contra a Covid-19. De diversos laboratórios e também de fabricantes. Seja a primeira dose, segunda dose, dose única, dose de reforço, o que não faltou foi vacina. A gente está com 100% da população adulta completamente imunizada. Seja com vacinas de dose única ou com vacinas de dose dupla. E nós estamos com um pouco mais de 60% dos adolescentes da faixa etária de 12 a 17 anos que já completaram a sua imunização. E agora, nesse passo importantíssimo, que é a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, começando agora. E aí leva-se em consideração aquele cuidado e aquela situação. A gente não pode deixar a PTEC cair. A gente tem que continuar avançando, não só nos cuidados, mas também na vacinação. Lembrando que ao longo de todo esse ano, a gente puxou a orelha da população. Muitas pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose e não tinham tomado, a gente foi lá, avisou, dissemos, vai lá, toma a sua segunda dose e ajude a imunizar a todos. E a gente está vendo o reflexo desse trabalho. Só que isso não pode parar. A gente tem que manter as medidas sanitárias, uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos. E você, pai ou responsável, assim que tiver a oportunidade, leve o seu filho, ou até mesmo seu neto, ou seu parente, aquela pessoa que você cuida, aquele menino ou aquela menina que você é responsável legal, leve para vacinar, porque é só assim que a gente vai eliminar a doença de vez. Ivan? Beleza. Muito obrigado, Vini, pelas informações. E Foz do Iguaçu, que sempre tem que ter uma atenção redobrada, até por acontecer uma região fronteiriça com o Paraguai e com a Argentina. Vamos falar agora da vacinação da criançada, Dani. E Toledo está fazendo a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência permanente e que estão em abrigos institucionais. A aplicação está sendo feita em quatro unidades de saúde, Centro de Saúde, UBS, Copagro, Panorama e Europa. É necessário levar documentos da criançada e também dos responsáveis e uma declaração médica da criança. E não é necessário fazer o agendamento. Em Foz do Iguaçu, está sendo feita a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento pelo site da Prefeitura. As doses estão sendo aplicadas em nove unidades de saúde da cidade. E é necessário levar documento da criança e dos responsáveis e uma declaração médica da criança. E a Fiocruz confirmou o índice de predominância da variante Ômicron no Paraná. Rogério Antunes chega ao vivo com a gente e atualiza essa situação. Oi, Rogério. Bom dia. Olá, Dani. Bom dia para vocês no estúdio. O pessoal que acompanha a gente de casa também. Números preocupantes que foram divulgados. Isso porque esse índice é de cerca de 85%. 190 novas amostragens foram analisadas aqui no estado do Paraná. 162 positivaram para a cepa da variante Ômicron. E 28 para a variante Delta, que era predominante no estado ainda no ano de 2021. A análise considera testes coletados entre o período de 3 a 9 de janeiro deste ano nas quatro macro-regiões aqui do estado do Paraná. A cepa, gente, é considerada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Isso por conta da indução de casos mais graves também para quem é contaminado com essa variante. E também a alta taxa aí de infecção com o vírus. É muito mais fácil aí ser contagiado com a variante Ômicron. Por isso, a gente reforça mais uma vez os cuidados básicos que continuam valendo para todo mundo. O uso de máscara obrigatório, o distanciamento social e também a higienização das mãos. Além disso, acompanhe aí na sua cidade sempre o calendário de vacinação e mantenha ele atualizado. Dicas importantes e que fazem a diferença para a gente sair desse período mais grave logo. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, Rogério. Muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. Falando de vacinação, novamente, a vacinação contra a Covid-19 segue a todo vapor em Cascavel, como nós mostramos. Isso traz, claro, um cenário positivo para que a cidade, já que desde que as pessoas começaram a ser imunizadas, as mortes em decorrência da doença tiveram uma redução de 96%. O boletim de ontem apontou a morte de uma mulher de 65 anos, mas desde o dia 23 de dezembro que a cidade não registrava nenhum óbito por causa do vírus. Os números comprovam que a vacinação tem sido uma aliada e também, assim como as medidas restritivas. O uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social também contribuem muito aí e devem ser seguidos. E apesar do crescimento, os casos confirmados têm se mostrado leves para os vacinados. É, não vacinou ainda. Está esperando que os números não mentem, né? Agora vamos conversar ao vivo com a Fernanda Tuigo, porque hoje, Fer, é o último dia do Refica em Cascavel. Programa para contribuintes que querem renegociar suas dívidas com a Prefeitura com descontos de até 90% em juros e multas. Fer, quem ainda não fez? Dá tempo, Fer? Boa tarde. Boa tarde. A gente está com um problema de sinal com a Fer. Daqui um pouquinho ela vai trazer os detalhes em relação ao último dia do Refica aqui em Cascavel. Mas a gente aproveita para ouvir o secretário de Finança de Cascavel, Edson Zorek, para alertar sobre esse último dia do prazo do Refica nesta quinta-feira. Vamos lá. Nós já totalizamos 22 mil acordos, né? E desses 22 mil acordos, 70 milhões de reais foram renegociados. 20 milhões de reais já entraram nos cofres públicos. Temos também mais de 2 mil acordos que foram firmados pela internet, né? De forma online. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em dificuldades financeiras, com a inflação alta, tem feito um esforço e tem pago seus impostos em dias, tem parcelado. E isso é positivo para o município porque esse dinheiro sempre é investido para a melhoria dos serviços e para a qualidade de vida dos nossos cidadãos aqui de Cascavel. O secretário lembra que hoje o atendimento vai até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde você pode retirar sua senha. Nem que o atendimento for até mais tarde, todos serão atendidos. E o prazo, atenção, não será prorrogado de novo. Não haverá prorrogação. Em dezembro era o prazo fatal, o prazo final. Nós pedimos uma autorização para a Câmara e foi prorrogado por mais 30 dias, que finda-se hoje, dia 20. Então nós estamos impedidos legalmente de prorrogar o Refica. Mudando de assunto, em 2021 foram abertas 1.700 empresas em Cianorte e Noroeste do Paraná. E o município tem uma estimativa melhor ainda para este ano. Rogério Antunes explica para a gente. A geração de empregos em Cianorte ocorreu de maneira expressiva em 2021. A expectativa é das melhores para este ano. Lembrando que a cidade ficou conhecida no estado por ter o melhor processo para abertura de empresas, com o menor tempo aqui na cidade. Reflexo direto para a economia do município. Quem falou sobre o assunto foi a secretária de Desenvolvimento Econômico. Em 2021 foram abertas mais de 1.700 empresas aqui em Cianorte. MEIs, MEs, EPPs e empresas de grande porte. Então a perspectiva para 2022 é muito grande. Então tem uma indústria de jeans que vem se instalar, que tem também em torno de 250 empregos diretos já. A gente tem uma indústria de couro também que vem se instalar em Cianorte em 2022. Max Atacadista, que é um divisor de águas aqui em Cianorte. Então as perspectivas para 2022 são para que a gente consiga fomentar o cenário econômico de Cianorte. Fortalecer e aí também fortalecer Cianorte como um polo da nossa região. A região aqui da Minorte e das outras cidades ao entorno. Que talvez façam parte de outras regiões políticas, mas que tem Cianorte como polo também. De Cianorte, Rogério Antunes. E aqui no oeste do Paraná, a abertura de empresas não para. E a consequência disso é a geração de empregos. Você acompanha agora aqui na nossa tela as vagas da Agência do Trabalhador de Toledo para hoje. Temos vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção farmacêutica, consultor de vendas, cozinheiro geral, motorista entregador, operador de processo de produção, pedreiro, servente de limpeza, servente de obras, vendedor interno e vendedor pracista. E em Cascavel, vaga de emprego, gente, é o que não falta. Hoje, mais de mil, mil e trinta e quatro oportunidades. E nós separamos algumas oportunidades para você de casa. Confira aí. Vagas de emprego, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção farmacêutica, consultor de vendas, cozinheiro geral, motorista entregador, operador de processo de produção, pedreiro, servente de limpeza, servente de obras, vendedor interno e vendedor pracista. E nós vamos ao vivo até a Agência do Trabalhador em Cascavel, onde está o Rogério Antunes. Rogério, temos oportunidades de sobra em várias áreas. E quais são as dicas para quem está desempregado? Rogério, boa tarde. É, Ivan, boa tarde novamente para vocês aí no estúdio, para o pessoal que acompanha a gente de casa. Muitas oportunidades, afinal, mais de mil vagas em aberto. Mas um número que tem chamado a atenção, mais de quatrocentas destas vagas. Não precisa de nenhuma experiência profissional. E o pessoal, mesmo assim, não tem procurado trabalhar não, viu? Vou conversar agora com a Marlene Crivellari, que é a gerente da Agência do Trabalhador. A procura ainda está tímida para esse início de ano, né, Marlene? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, a primeira semana do retorno, do dia 13, nós tivemos um número grande de procura. Tivemos bons encaminhamentos. E as nossas vagas foram crescendo. Como você mesmo falou, nós estamos com mais de quatrocentas vagas que não há necessidade de experiência nenhuma. Você, candidato, que está aí agora nos assistindo, no conforto da tua poltrona, do sofá, mesmo almoçando, será que a tua vaga não está aqui? A tua oportunidade não está aqui na Agência do Trabalhador? Porque nada adianta nós irmos de encontro ao nosso empresário, ter a confiança e trazer essas vagas para a agência, se nós não temos candidato para estar encaminhando. Então, nós temos a sua oportunidade. Venha de encontro conosco, de repente, lá tem um filho também, ali acima de 18 anos, para ser inserido no mercado de trabalho. Vamos começar um 2022 diferente. Proposta nós temos. Tivemos um empresário hoje com 35 vagas e, realmente, ele tinha disponibilidade para ensinar a todos. Ele conseguiu fazer entrevista somente com quatro candidatos. Então, eu pergunto, nós estamos aqui na agência secando gelo, enxugando gelo e não estamos conseguindo os candidatos. Então, há uma necessidade dos nossos candidatos realmente de fazer um propósito para 2022, porque não adianta termos vagas se nós não tivermos os candidatos. E todos os segmentos estão precisando de gente para trabalhar, né? Exatamente. Nós estamos aí com o show rural, com um número grande de vagas também, que nós não conseguimos preencher. Além dessas 400 e poucas vagas, que não há necessidade de ter ali, talvez, a escolaridade ou ter experiência. E as demais vagas, que cada vaga existe um perfil. Mas nós podemos estar encaixando esse candidato. O candidato não tem comparecido às entrevistas, né? Puxão de orelha. Exatamente. Nós tivemos também, inclusive você presenciou o empresário, agora falando comigo por telefone, que realmente teve sete encaminhamentos e compareceu somente um candidato. E esse único candidato, ele contratou. Só que no outro dia ele ligou e falou assim, olha, eu não posso ir trabalhar. Então, a empresa não pode, de forma alguma, ir lá na tua casa, pegar você e determinar que você tem que trabalhar na empresa. Nem eu posso fazer isso. A nossa função da agência é de encontro ao empresário e o empresário está apostando por uma oportunidade. E agradecer, né, o quanto que Cascavel tem vaga para ofertar para os candidatos. Muitas oportunidades, né, Marlene? Não é para menos. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Você está vendo que a agência agora vazia, gente. Mas porque para o atendimento no horário do almoço. Mas sempre funciona de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, para para o almoço, volta ali a partir da uma hora da tarde e segue o atendimento até as cinco horas. A agência do trabalhador de Cascavel fica na rua Paraná, bem no centro da cidade. Se você ficou com alguma dúvida, os detalhes também estão lá no nosso portal, tarubanews.com. Volto com vocês aí no estúdio. Quanta vaga de emprego disponível em Cascavel? Mais de mil, só na agência do trabalhador. Bom, em outras situações nós temos oito, dez mil vagas disponíveis aqui. E aí fica aquela pergunta, cadê aquela quantidade de desempregados, né? Falta de emprego, tem tanta oferta de trabalho. Bom, deixa eu falar agora sobre as vagas de emprego em Cascavel disponíveis para esta quinta-feira. Vamos lá então, operador de telemarketing, açougueiro, ajudante de eletricista, auxiliar de encanador, auxiliar de manutenção predial, borracheiro, comprador, eletricista, ainda empregado doméstico, estoquista, operador de empilhadeira, operador de retroescavadeira, pintor de automóveis, servente de obras, vendedor interno, zelador. Se você se encaixa numa dessas oportunidades, procure agência do trabalhador. Falando agora do setor policial, presta atenção nessa história. Uma situação de cárcere privado foi registrada em Guaíra. Uma adolescente grávida estava sendo mantida dentro de casa pelo companheiro. Ela foi resgatada e está sendo cuidada pela mãe. Helen Santos participa ao vivo com a gente e traz detalhes desse caso. Oi, Helen, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Isso mesmo, uma situação que a gente não está acostumado a ver, mas essa adolescente de 14 anos estava sendo mantida em cárcere privado há pelo menos quatro meses pelo companheiro, que já é maior de idade. Várias denúncias de moradores ali da região chegaram até o Conselho Tutelar, que chamou a Guarda Municipal e também a Polícia Militar e a Assistência Social de Guaíra e foram até a casa. Eles chegaram nessa residência e a jovem afirmou que não tinha a chave da casa e que não podia sair sem autorização do marido. Eles rapidamente chamaram um chaveiro ali para conseguir abrir a porta e conseguiram fazer o resgate dessa jovem. Durante o depoimento dela, ela afirmou que além das agressões, ela era maltratada por esse homem o tempo todo. As equipes a encaminharam para atendimento. Ela foi já levada até a mãe dela sobre um termo circunstanciado. Nessa mãe teve que assinar um termo por conta dela ser uma menor de apenas 14 anos. O homem não estava no local no momento da abordagem, mas ele foi detido depois e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O Ministério Público e também a Polícia Civil estão acompanhando e investigando esse caso. A nossa equipe foi atrás da Assistência Social lá de Guaíra. A gente conseguiu conversar com a Secretária de Assistência Social, Keila, que falou para a gente da importância das denúncias para chegar até essas vítimas de cárcere. Nós acompanhamos pessoalmente e fazemos esses encaminhamentos necessários a cada situação de negligência. Que não deixe de denunciar para podermos acompanhar essas situações e tirarmos, podermos auxiliar essas famílias, essas crianças, adolescentes, idosos também, mulheres, em situação de extrema violência e vulnerabilidade. Nossa Secretaria está aqui de portas abertas à disposição, tanto pessoalmente como nos nossos plantões, ou até mesmo dos DISC-180, até mesmo da Delegacia 190, que também nos encaminha. E o DISC-100, que você possa fazer qualquer tipo de denúncia e nós vamos acompanhar e poder dar um destino melhor para essas situações de violência. Complicado, né? Agora a polícia vai investigar todo esse caso para tentar identificar o motivo desse homem estar prendendo essa jovem dentro da residência. Ela é uma menor de idade, complicada a situação. Mas aqui em Cascavel também teve situação de homicídio. Várias equipes da Polícia Militar foram acionadas na noite de ontem para se deslocar até o bairro 14 de novembro. Segundo populares que estavam ali na região, eles ouviram vários disparos de arma de fogo e rapidamente acionaram a Polícia Militar. Eles foram até o local, encontraram a vítima de 38 anos caída em um sofá e chamaram também o SEAT para prestar o atendimento. Infelizmente, esse homem já havia morrido, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Cascavel. O caso agora passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. E só lembrando, esse é o quarto homicídio já registrado aqui em Cascavel em 2022. Mais detalhes vocês conferem daqui a pouquinho no programa Tempo Quente, a uma hora da tarde. Dani, eu volto com você. Tá certo, Helen. Muito obrigada pela sua primeira participação. A gente falando desse caso de cárcere privado em pleno 2022, a gente tem que falar em relação a esse assunto também, né? Gente, a Guarda Municipal apreendeu mais de uma tonelada de maconha na noite de ontem em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado, o homem, fugiu e abandonou o veículo e a droga também, Vini. Além disso, ele bateu o carro num poste, Ivan. Vamos explicar essa história com bastante calma para o pessoal aí de casa poder entender. Os guardas municipais do grupamento ostensivo de trânsito estavam em patrulhamento no bairro Vila A, quando teriam visto um carro com placas paraguaias e um motorista bastante nervoso, ou seja, em atitude suspeita. Então, os guardas municipais resolveram tentar abordar o motorista que ligou o carro e fugiu em alta velocidade. Aí não teve jeito. Teve início a uma perseguição por várias ruas do bairro. Eles saíram da Avenida Andradina e essa perseguição só terminou na Garibaldi. Depois de vários quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do carro, atingiu um poste em cheio. O carro ficou destruído e o motorista não teve outra alternativa. Ele fugiu a pé do carro e não foi capturado. Até o momento não foi identificado e nem preso. Só que deixou para trás o carro e a carga. Ao todo, pouco mais de uma tonelada de maconha, dividida em vários pacotes que estavam... Então, o carro e a droga até a delegacia da... ...não foi preso. Entretanto, uma grande quantidade de drogas e foi tirada de circulação por conta dessa ação. Ivan? Beleza. Mais um traficante com muito prejuízo. E quem bate palmas, quem comemora essa grande apreensão aí na fronteira é a sociedade. Obrigado, Vini. E depois do intervalo, o assunto é educação. Nós vamos falar sobre o retorno das aulas na rede municipal de ensino de Cascavel. Imagens ao vivo de Cascavel, Eco Parque, Santa Cruz, região oeste da cidade. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho